Conseguiu ser empresário e conseguiu até faltar respeito nos próprios rappers Porque muitos manos que estão mesmo lá ao lado, tomam um copo junto e tudo mais Eles andam saturados com essa porcaria Porque o próprio Fly tem a capacidade de lhes faltar respeito e eles calarem a boca Há quanto tempo é que ele diz que é irrompível? Há quanto tempo que ele... E depois está mesmo a te convidar para o mambo dele e ele diz que Mano, aqui ninguém consegue subir, eu estou acima de todos vocês Fala pessoal ligado no canal Gang 97 Mais uma vez estamos de volta com conteúdo inédito no Youtube E no vídeo de hoje nós trazemos novas revelações sobre a treta entre GM vs FlySquad Já deixe seu like para fortificar no alcance Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações Como todos sabemos, GM atacou inúmeras vezes o FlySquad Em programas de internet, rádio, televisão e músicas como Desabafo, Engenda e Medalhas As provocações eram tantas, assim também como as menções dele nas redes sociais Farto de ser atacado, FlySquad decidiu responder ao GM em um freestyle no seu podcast Eu sou o gajo mais mau e essa merda é verdade Os estudos com vinte, se é da puta, é tuas covardes Na sequência, GM reagiu a esse freestyle Os estudos com vinte, se é da puta, é tuas covardes O que mais me admira é o teu grupo coral lá atrás As princesinhas a fazerem bem o seu trabalho Porque elas precisam fazer bem o trabalho delas Porque o teu S precisa estar limpo A bota precisa estar limpa Escrever ou não escrever é só perfeito quando faço o meu trabalho Não tem hipótese, percebes? Agora entende-se porque é que mandaste os dois Para vir ter comida e tal E depois respondeu com um vídeo do estúdio Sejam bem-vindos ao Freestyle Part 2 Onde foi muito criticado por não conseguir superar as expectativas Daqueles que ansiavam uma resposta pesada vinda dele Afinal de contas, o freestyle do FlySquad foi brutal Em uma entrevista recente ao podcast da Congo Records TV GM argumentou sobre o Freestyle do FlySquad Disse que ele não estava em altura E a resposta que ele fez para o FlySquad Estava duas vezes melhor que a cena dele Eu aconselho sinceramente a não topar um frente a frente comigo Nesse nível vai passar vergonha Muito básico, 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 básico O que é que acontece? O meu freestyle não foi propriamente uma cena do tipo Vamos nos bifar como se estivéssemos no frente a frente Nessa dimensão duas vezes melhor que o mambo dele Duas vezes melhor que o mambo dele Duas vezes Mas numa dimensão tipo face to face Se for esse mambo que ele me tem a trazer Vai ser um grande erro Não vamos falar muito sobre essa treta Porque o foco do vídeo é outro Mas quem quiser saber mais sobre isso Na descrição desse vídeo está disponível o link As novas revelações sobre essa treta É que GM está determinado em destruir o FlySquad no rap Muitos disseram que essa treta já acabou E se ele continua a falar sobre isso É porque vive obcecado pelo FlySquad GM disse que não sonha em cantar com o Fly E que as suas desavenças com ele É tudo na base da arte Nada pessoal Reconheceu mais uma vez a sua qualidade como empresário Mas o reprovou no lado do rap Fez também saber como começou a sua estranha admiração por ele E prometeu que só vai deixar de mencionar o FlySquad No dia em que ele pendurar as botas do rap E deixar de dizer que é inrompível E a minha cena com o Fly é arte Mas é uma arte mesmo honesta Porque eu não sonho nenhum dia da minha vida Em cantar com o FlySquad É uma cena honesta Mas é tudo na base da arte Nada pessoal O Fly, Big Shout Out Propos é um bom empresário É só nos aspectos empresariais Big Shout Out Grande empresário Se não, um rapper Houve uma época que eu tive contato De um freestyling que ele fez com a Eva E comecei a ter mais contatos E eu ouvia Tipo, o Dio, o Tese e tal Mas o FlySquad e tal É pá, pronto Eu até, props Eu disse, ah fixe Fui vendo as cenas É mesmo isso que excita-vos É mesmo esse nível de pensamento Que agrada-vos Assim, pô Estão muito básicos Para os meus gostos Sou invejoso porquê? Porque ele é um bom rapper? Porque ele é drop-offish? Ou porque ele é empresário, mano? Poxa, mano É um empresário de sucesso Máximo respeito Poxa, mano É um rapper de sucesso Mentira! Um dia aquele de pendurar a toalha publicamente O tipo, fala, olha pessoal For real Já não estou nesse mambo Já não sou irrompível Admito que Verdade seja dita A nova geração está com pujança Para maniquilar onde eu estou Então, for real É pá, o meu tempo que estive aqui Acho que fiz o meu bom trabalho E terminou Até o dia em que nós estivermos Num frente a frente Eu dar-lhe uma pancada lirical Uma boa surra de rimas Até esse dia Eu penso que era a melhor coisa Que ele podia fazer Manter-se calado Agora que abriu a boca Já não tem mais como Agora ele tem que mostrar Que não é covarde Ele chamou-me de covarde Tem que mostrar o diferente E depois tem que aceitar o frente a frente Vou-lhe colocar numa saia justa Numa saia justa Numa tanga que não lhe serve Se queres guerra Traga os responsáveis Para-te acudir Porque há carreiras Que no final vão ter que sucumbir Meu pouco é uma arma Vais morrer pelo karma Então, puto, calma Eu posso tirar a tua alma O problema teu é fama E vou operar a tua Tu sabes que eu tenho Tu queres que eu te escreva Ou te faça um desenho Eu vou tentar te explicar Acredita, tua bitch É na dica que eu vou crucificar Nunca houve paixão de Cristo Acredita no movimento Eu entrei como um grande É imprevisto Pernas de cavalo Eu sou um centauro Fly squad no rap É um dinossauro Querem criticar-me Mas não têm fundamento Eu sou o número um Neste momento no movimento Yeah Acredita, eu vim pra te servir Eu sou teu garçom Te dou o melhor bife Coloco no teu prato A tua cena é tipo O teu mambo Brother, é só teatro A comparação é sempre absurda Eu vim diretamente da gruta Não me obrigue a ser filho da puta Vou mudar a minha conduta E vou transformar uma pedra em fruta Fly on truta É bom que você escuta Há muito tempo que eu me encontro nessa luta Não é a idade que te identifica É mesmo o GM que te crucifica Em termos de Marujino Pacifica Pacifica Fama É o que você deseja A pergunta é única Por que que tu me invejas? Se eu sou teu professor É aqui que eu te ensino a fazer melhor Eu posso ser o teu compositor Posso tirar tudo e deixar-te apenas a dor Eu posso dar-te ódio e trazer o teu amor A tua história é apagada Debe os seus MCs Só são de privada A tua cena acredita Precisa ser renovada É muito antiquada Acredita no meu black Se não citares o GM Tu levas balfatadas